Oi gente, muito bem, pra você que chegou agora aqui no canal Agromais, eu sou Daniela Ramalho. Seja muito bem-vindo ao Tech Startups, nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. Olha, só de pensar nele, eu já consigo sentir o aroma e o gosto das manhãs antes do dia virar tarde. Mas de tarde ele vai bem também. Eu tô falando daquele cafezinho indispensável pra muitas pessoas. E quem produz, trabalha e muito. Tem que se preocupar com o clima, aliás, a gente tá passando por uma estiagem histórica, né, com geadas aí que prejudicou e muito a safra de café. O produtor tem que pensar em cada detalhe pra que as vendas sejam um sucesso. Uma das questões bem importantes aí é a certificação do café. Mas como é que faz pra tirar? É complicado? Leva quanto tempo? É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos conversar com Mauro Júnior, CEO da Startup CertificaFé. Mauro, seja muito bem-vindo aqui com a gente. Tudo bem? Já gostei do sorriso. Oi, Genela. Boa tarde. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Muito bem, gente. Antes de começar aqui, o Mauro tá falando do interior de Minas. E de onde você tá falando, Mauro? Fala pra gente. Isso, eu tô falando de Mãe Maçu. A gente já tá bem próximo aqui, a divisa com o Espírito Santo, da Mata, ou as Matas de Minas, pra quem do mundo do café conhece a nossa região por essa denominação. Pois é. E o café é nosso assunto de hoje, né, gente? Vamos começar falando, então, Mauro. Qual que é a importância, então, da certificação para o café? O que muda na prática quando você consegue a certificação? Fala pra gente. Pra gente começar do começo, né? Pra todo mundo entender qual a importância da certificação. Legal, Daniela. A certificação, ela é muito, muito importante. Por quê? Ela é um instrumento que comprova para o mercado, para o consumidor, principalmente, de que aquele café que ele tá consumindo é um café sustentável. Ou seja, é um café que foi produzido respeitando as leis ambientais, as leis trabalhistas, aonde o cafeicultor adotou boas práticas de manejo da lavoura, então, fez o uso adequado de insumos, principalmente de agrotóxicos, quando for o caso, e que aquele produtor se preocupa com a rastreabilidade, né? Então, isso significa um produto mais sustentável, um produto mais responsável, né? E a gente tá vivendo nessa era de uma pressão cada vez maior por sustentabilidade, né? A gente tem visto diversos noticiários falando sobre a questão do ESG, e a certificação, ela vai contribuir pra isso, né? Pra sustentabilidade. Bem, Mauro, a gente adora falar de sustentabilidade aqui, né? A palavrinha que o mundo precisa em todas as áreas, né? Agora, Mauro, vocês não emitem esse certificado, né? Vocês prestam uma assessoria pra que produtores rurais consigam tirar essa certificação. Explica pra gente como é que funciona o trabalho de vocês. Legal, a pergunta é boa, sabe, Daniela? Porque eu sempre costumo falar com todas as pessoas que eu converso que a certificação não é uma consultoria, embora possa muito se parecer com uma, sabe? Nós somos uma startup, uma empresa que usa tecnologia pra poder simplificar o processo de certificação, né? Então, através do nosso aplicativo, o cafeicultor, ele consegue entender passo a passo da jornada pra conseguir certificar, certificar, ele consegue aprender sobre cada adequação que ele precisa fazer na propriedade e, com base nisso, o aplicativo dá todo o suporte pra ele fazer as adequações e, nisso, o aplicativo, então, vai preparando ele em cada estágio pra que ele consiga adequar a propriedade de acordo com cada norma de certificação ou com a norma de certificação que ele deseja obter pra que, a partir do momento em que ele estiver 100% preparado, em que ele estiver adequado, de acordo com as regras da certificação que ele deseja, ele possa solicitar a auditoria, né? E aí, sim, vir um auditor de uma outra empresa, que é a certificadora, né? Então, é uma terceira parte aí em que vai lá na propriedade dele pra poder fazer a auditoria e validar todo o trabalho certinho e emitir o certificado. Então, eu costumo resumir tudo isso dizendo que a certificação é como se fosse uma rodovia sem nenhum buraco, quebra-mola, uma escurva, uma rodovia direta e reta em que a certificadora é como se fosse o pedágio ali pra poder parar o produtor, verificar se está tudo certinho e, se tiver ok, permitir que ele continue a viagem e, daí em diante, que ele continue a viagem no mundo dos cafés com a certificação. Muito bem, é o caminho, então, né, gente? Muito bem, Mauro. Tá vendo? Além do sorriso bonito, eu quero... Outra coisa que eu vou elogiar aqui, ali em cima, naquela prateleira, são vários tipos de café, né? Já são os certificados? Já tem certificação esses aí? Verdade, verdade. Alguns tem, outros não. Mas estão nessa estrada que você falou. Isso aí, estão no processo. Aí a gente acabou deixando pra ilustrar o fundo aqui do escritório. Adorei. A gente presta atenção nesses detalhes, nesses cuidados que os nossos convidados têm pra participarem aqui do nosso programa Tech Startups e a gente adora. Ô, Mauro, você falou sobre tipos de certificação, né? Quais são os tipos que tem? Fala pra gente. Ah, legal. Isso é um outro ponto muito importante, sabe, Daniel? Porque o primeiro passo é o produtor, ele tomar a decisão de querer certificar e entender, né, na prática, o que a certificação representa pra ele. Igual comentei no início a questão da sustentabilidade, o mercado do café pede cada vez mais um produto sustentável, um produto certificado, né? Então, isso quer dizer que a certificação, além de agregar sustentabilidade, ela agrega valor pra aquele produto, abre portas no mercado, isso permite que os produtores possam negociar o café com outros players que pagam um preço diferenciado pro café certificado, né, inclusive abre portas até pro mercado internacional, né? Então, pra quem deseja exportar, é um diferencial. E uma vez que o produtor, então, ele entende isso, Daniela, o que que é importante? Ele escolher a certificação que tá mais alinhada ao seu perfil de produtor, ao perfil da propriedade e, principalmente, ao objetivo que ele quer alcançar com a certificação, porque a gente tem, por exemplo, a certificação Rainforest Alliance, a mais conhecida, é a mais desejada de todas, até pelo peso internacional que ela tem. Porém, ela tem lá as suas regras e seus requisitos que são específicos e precisam ser seguidos. E, às vezes, o produtor ainda não tá 100% preparado ou tem uma jornada longa de trabalho até conseguir uma certificação, por exemplo, Rainforest. Mas isso não quer dizer que ele não pode conseguir nenhuma outra certificação, porque tem, por exemplo, pros produtores de café que moram em Minas, existe a possibilidade de começar pelo Certifica Minas, é um programa mais simples, é um programa mais fácil de ser implementado e que já vai preparando esse produtor, por exemplo, para a certificação Rainforest. Temos a certificação de orgânico, e aí o produtor pode trabalhar seguindo o escopo de agricultura orgânica aqui do Brasil, se ele quiser exportar, ele deve seguir o escopo de orgânico daquele país, então, por exemplo, quero vender o meu café orgânico para os Estados Unidos, precisa, então, ter a certificação orgânica dos Estados Unidos, assim funciona para a Europa, para o Japão, para o Canadá, enfim, para outros países. Ele faz parte de uma cooperativa ou de uma associação, ele pode trabalhar em conjunto para conseguir uma certificação de comércio justo, que é a certificação Fairtrade, que é muito comum, muito conhecida, né? Então, assim, essas são as principais certificações, sabe? Até bem pouco tempo a gente tinha a UCZ, mas agora a gente ficou com o Rainforest, e no momento esses são os principais escopos, né, disponíveis no mundo da cafeicultura. Lembrando que, assim, a certificação Lambran de outras culturas, né, no caso em específico eu estou falando de café, mas para as frutas a gente tem Global Gap, tem a certificação de Demeter também, Osh, Halal, e dependendo da cultura em que a gente estiver falando, aí vão aparecendo outras certificações, mas no universo dos cafés, as mais comuns são essas. Ah, que bacana! Então, vocês trabalham também com outros tipos de cultura, né? Nesse caso, a empresa chama CertificaFé, mas vocês fizeram outra empresa ou a própria CertificaFé certifica, ajuda na certificação de outros produtos? Ah, legal! Daniela, a gente está na iminência de começar a trabalhar com as outras culturas. A gente está preparando aqui para entrar para as outras culturas, mas por enquanto a CertificaFé é só café. Muito bem! Pode CertificaF morango, CertificaF pêssego, né, aí depende... CertificaF frutas, fica legal esse nome. Sim, sim, sim! Muito bom! Muito legal! Ô, Mauro, me conta aqui, se o produtor rural ali, o produtor de café, né, está interessado em conseguir essa certificação, então ele vai baixar o aplicativo de vocês, vai fazer um cadastro ali e vocês vão monitorar, vocês vão emitir um laudo do que ele precisa se adequar, o que ele precisa fazer, quais são os passos para conseguir essa certificação? Isso, isso mesmo, Daniela. Para quem tiver nos assistido, né, a gente tem o site culticafe.com.br ou até mesmo as nossas redes sociais, a gente tem vários conteúdos explicando cada etapa, mas esse é o primeiro passo dessa jornada, né? O produtor, ele vai acessar o nosso aplicativo e ele vai fazer o que a gente chama de exame de sangue, que é um diagnóstico da propriedade, e aí esse exame de sangue, né, esse diagnóstico vai detalhar cada ponto que ele precisa melhorar na propriedade, vai mostrar para ele como que ele vai fazer essa melhoria, ou seja, como que ele vai adequar, então, por exemplo, suponhamos que o diagnóstico identificou que o produtor não tenha a sinalização adequada lá no talhão na lavoura, né, ele não tenha pontinha de talhão, então o diagnóstico vai mostrar o que tem que conter nessa plaquinha, quais são as informações, modelo de plaquinha, recomendações de aonde essa plaquinha tem que estar instalada lá no talhão para estar tudo certinho, e também o diagnóstico, o aplicativo vai mostrar para ele, Daniela, quanto tempo e quanto dinheiro ele vai precisar investir para fazer cada uma das adequações na propriedade, porque assim ele consegue tomar a decisão de certificar e fazer todo o trabalho de uma maneira mais organizada, sem atropelar nenhuma etapa, e principalmente de uma forma mais enxuta, né, porque a gente programa tudo certinho, ensina, mostra, de maneira com que o produtor consiga fazer as adequações aproveitando as coisas que já tem dentro da propriedade, e aí diminuindo o investimento que ele precisa fazer para poder adequar, para conseguir a certificação. Aí fica simples o produtor entender toda a trajetória, fica simples dele implementar a certificação e fica simples dele conseguir o certificado, e tudo isso passando pela nossa tecnologia. Muito legal, um facilitador, daqui a pouco eu quero saber quanto tempo que o produtor rural, ele otimiza usando essa plataforma, isso é pergunta para já já, porque isso que o Mauro está falando para a gente é muito importante, porque muita gente acha às vezes, né, Mauro, você vai concordar comigo, que abaixando o preço de determinado produto você vai conseguir mais clientes, mas não, às vezes você agregar valor a determinado produto, como é o caso da certificação para o café, acaba que pode atrair mais clientes para o produtor que está aí buscando mercado, buscando clientes, né, Mauro? Verdade, Daniela, verdade. A gente conseguiu um feito, assim, inédito para a região, que é, aqui meu assunto está na zona da mata, né, na divisão A, B, B, G, mas para quem está assistindo a gente é do café, conhece aqui como a região das matas de Minas, então é uma denominação geográfica, tá, composta por 36 mil produtores, desse universo de 36 mil produtores, antes da certificação, existiam apenas nove produtores com selo Rainforest, por exemplo, que é o mais cobiçado no mundo dos cafés. Depois que a gente começou o nosso trabalho, em apenas três meses, três meses, a gente conseguiu colocar no mercado, Daniela, sete produtores com essa certificação, enquanto esses nove produtores que existiam, eles tinham certificação há mais de 20 anos, sabe, são produtores de um porte médio para grande e a gente conseguiu fazer isso no pequeno produtor, na agricultura familiar, usando a tecnologia. Muito legal, fala para a gente, então, quanto tempo que o produtor rural, ele otimiza usando essa tecnologia de vocês e quanto tempo que leva no modo tradicional? Legal, legal. No modo tradicional, em média, um ano, um ano e meio, até dois anos, para poder adequar a propriedade, tudo certinho, para conseguir a certificação. Com a nossa tecnologia, a gente teve produtores que conseguiu com três meses e, no máximo, em seis meses. Então, a gente está conseguindo fazer abaixo do tempo mínimo do método tradicional, ou seja, com menos de um ano, a gente já está conseguindo colocar produtor certificado. Muito bem, agora, é muito legal, né, a gente falar dos nossos próprios feitos, falar do que faz a nossa empresa, mas a gente trouxe aqui, Mauro, dois depoimentos importantes de quem usou a tecnologia de vocês e ficou muito feliz. A primeira a gente vai ouvir a Jéssica do Carmo, ela é produtora rural do sítio Jasmínio, também que fica em Minas Gerais. Vamos ver. Foi muito bacana, né, ter esse resultado. Eu acho que poucos produtores, no meu caso, eu também não imaginava aí que ia conseguir uma certificação internacional com pouco, nesse tempo, na verdade, nem imaginava, né, muito menos com esse tempo e com esses recursos que a gente tinha. Então, tanto eu como agrônomo e como produtora, os meus familiares, a gente está bastante satisfeito com esse processo, né, e acredito que se a Jéssica é produtor com bons pensamentos, a gente pode mudar o panorama da situação na região das matas e nesse perfil de produtor familiar. Muito legal, né, ouvir um depoimento, assim, de quem teve sucesso na obtenção da certificação, né, Mauro? Verdade, verdade. E, assim, a Jéssica, para você ter uma ideia, ela representa bastante o perfil dos produtores da nossa região, sabe? A agricultura familiar, trabalha hélio, faz um perfil de produtor que até bem pouco tempo não tinha acesso à certificação devido ao tamanho, ao método tradicional, sabe? E agora, com a tecnologia que está aí disponível para todo produtor, independente do tamanho, de onde quer que ele esteja, é possível, ele consegue certificar, né? Então, acho que a Jéssica representa isso e é o retrato da nossa agricultura, né? Cerca de 88% da cafetura brasileira é cafetura de origem familiar, né? A gente está falando de pequenos produtores que sustentam aí essa produção da segunda bebida mais consumida no mundo e que agora existe cada vez mais sustentabilidade e que precisa, né, passar pelos critérios, os padrões de uma certificação. Muito bem. E eu estou tão dentro dessa estatística da bebida mais consumida do mundo, gente. Eu estou tão inserida nesse contexto, Mauro, porque eu não dispenso um cafezinho. Chegando aqui no Magro Mais, a primeira coisa que eu faço é lá pegar meu cafezinho e trabalhar tranquilamente, né? Agora, a gente tem outro depoimento também. A gente trouxe aqui, ó, o Tadeu Otoni, também é produtor rural. Vamos ouvir. Nós conseguimos aí resolver atender às exigências num prazo recorde e, com certeza, a CertificaFé nos ajudou muito para chegar a esse objetivo, pois nos deu uma assessoria de muito boa qualidade, orientando as modificações que precisávamos para atender a certificadora e isso chegamos ao sucesso aí desse processo e certificamos nossa propriedade. Tadeu também virou um parceiro de vocês aí, né, Mauro? Verdade, verdade. E o Tadeu é um case muito legal, porque quando ele fez o diagnóstico, os resultados dele, ele foi, assim, desanimado, sabe? Eu lembro de pegar o diagnóstico dele, apresentar e falar, ó, Tadeu, a situação aí está crítica, se você não pegar o boi pelo chifre, não vai dar certo. Tem que trabalhar muito para conseguir em pouco tempo, tem que trabalhar bastante. Então, assim, se você não estiver realmente comprometido, com vontade mesmo de conseguir, pode mudar o seu plano de conseguir em pouco tempo e trabalhar para conseguir no médio, para longo prazo. E aí ele entendeu, não, eu estou disposto, quero trabalhar, vou seguir as recomendações, usar a iniciativa, a tecnologia, tudo certinho. E conseguiu implementar e faz parte da mesma estatística que a Jéssica, né? Conseguiu em três meses. Uma coisa que, no caso dele, a gente tinha projetado para fazer com um ano e meio. Conseguiu fazer em três. Isso também é muito fruto, né, do trabalho dele e dos outros produtores também, sabe, Daniela? O que a gente faz aqui é apontar o caminho, apontar a direção. E quem percorre, quem faz o trabalho é o produtor, né? Então, o protagonista dessa história é muito mais o cafetor do que nós e a nossa tecnologia aqui. A gente está só para simplificar e mostrar o que precisa ser feito e orientar, tirar as dúvidas, esclarecer. Mas quem, né, corre atrás e faz acontecer é o produtor. Ele que merece todo o destaque dessa conquista, né? Muito legal, Mauro. Bom, vocês estão no mercado aí há dois anos. Se eu estiver errada, você me corrige. Me conta, eu quero saber o seguinte, como é que é para você poder ajudar esses produtores rurais, né? Porque eu gosto muito de falar aqui no programa sobre a satisfação pessoal, né? De você conseguir auxiliar um produtor rural a alcançar o objetivo, né? E outra pergunta que eu quero fazer para você, como é que surgiu essa ideia, né? Porque, claro que toda solução vem por causa de uma dor. Conta para mim. Ah, legal. Bom, primeiro, sobre a satisfação. Para mim, isso não tem preço, sabe? Eu sou filho de produtor, de trabalhador rural. Meu pai nem é produtor. Meu pai é a figura do meieiro. E eu saí da roça aos 17 anos para poder trabalhar, estudar, né? Segui a carreira. Eu queria muito trabalhar no banco. Mas eu vi que não era aquilo que eu queria. Me sentia muito incomodado. Queria devolver para o mundo toda a educação que os meus pais me deram. E aí apareceu a oportunidade, em Soza, lá em 2019, de fazer parte do programa de inovação da Embrapa, junto com a UFV, que foi o Avança Café. Aí, naquilo ali, eu falei, gente, está aqui a oportunidade de eu devolver toda a educação que eu tive em casa, a bagagem que eu adquiri do Rio de Janeiro, na faculdade, para quem me criou, né? Que foi o meu pai, trabalhador, e as outras pessoas que, né? São importantes aí para o nosso agronegócio, que carrega o nosso país. Então, foi dentro do Avança Café que surgiu a ideia da quantificação, porque a gente conversou com vários produtores e a fala de todo mundo foi unânime. Pessoal, a gente quer se identificar. A gente é pequeno, é difícil, é burocrático, não está ao nosso alcance no primeiro momento. Tem que ter alguma coisa aqui para poder simplificar, para poder facilitar o nosso acesso à certificação. E foi aí onde a gente pensou, bom, então, por que a gente não pode colocar a tecnologia que está aí, está acessível, né? É disponível para todo mundo, para poder importar esse caminho, para poder facilitar esse processo de preparação e de adequação para conseguir certificar, né? Então, a gente juntou a minha vontade com o conhecimento do Léo, que é o nosso programador, que também é filho de produtor rural, e a experiência do Luciano, que teve uma caminhada muito legal como consultor de certificação e que já tinha abandonado a carreira porque ele não se contentava, não estava satisfeito com métodos tradicionais, burocráticos e papeladas de certificação. Então, juntamos essas três expertise aí e construímos o negócio da Certificar Fé. Mauro, me disseram aqui, muito bem, adorei a sua história, que eu só tenho mais um minutinho de programa, gente, eu quero mais tempo para conversar. Pois é, quando a conversa é boa, a gente... Faço das suas palavras as minhas, entendeu? É exatamente o que eu falo. Quando o tempo... Quando a conversa é boa, a gente não vê o tempo passar, né? Mauro Júnior, CEO da Startup, Certifica Fé, que daqui a pouco vai ter Certifrutas, a Certify Legumes e por aí vai, né, Mauro? Olha, quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente. Que conversa bacana, que sorriso bonito, né, gente? Mauro, sucesso para você, parabéns por esse trabalho. Tenho certeza que seus pais estão super orgulhosos de você com relação a esse trabalho, viu? Obrigada. Obrigado, Daniela. É um prazer ter falado contigo. Espero voltar mais vezes para falar de outros feitos, da certificação em outras culturas, e aí falar da Certifica Fruta, Certifica Tudo. E obrigado. As portas estão sempre abertas, né, gente? O nosso programa fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência aqui no canal Agro Mais. Você tem uma tecnologia bacana, quer mostrar para a gente? Me manda uma mensagem, o telefone é 1193-700-7883. E olha, você pode assistir também a nossa programação pelo site do Agro Mais. E eu fui. E tchau! Legenda Adriana Zanotto